Então rapaziada, eu estou indo lá na concessionária da Honda fazer a segunda revisão obrigatória da minha moto Para quem não sabe, a primeira revisão é feita com os primeiros mil quilômetros rodados ou seis meses de uso Eu já fiz essa e a segunda revisão obrigatória é com seis mil quilômetros rodados ou doze meses de uso a partir da data de entrega A minha moto está com 5.552 quilômetros rodados agora, porém já faz doze meses e duas semanas eu acho, um ano e duas semanas que eu estou com ela Então eu preciso fazer a revisão obrigatória mesmo que não tenha atingido os seis mil quilômetros rodados ainda Então é isso, estou indo lá na concessionária, mas com orçamento deu 160 e pouco reais A moça disse que ia ter que lubrificar isso, aquilo e aquilo outro, trocar o óleo Vou ver se ela está cobrando a troca de óleo porque até onde eu sei A troca de óleo nas revisões obrigatórias são gratuitas O óleo, parece que você paga mão de obra, mas o óleo não 10 e meia deixa eu dar uma acelerada por aqui tentando Tchau! 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 Tchau!